O resultado da conclusão do inquérito policial que apurou o assassinato de Jonas Pedrosa da Silva, de 51 anos, foi apresentado em coletiva de imprensa nesta terça-feira pelo delegado Afrânio Márcio. Jonas foi morto a tiros dentro de sua oficina de lanternagem na rua Amélia Godinho, no centro de Inhapim. O dono da oficina foi assassinado no dia 13 de setembro deste ano. Seis investigados foram indiciados no inquérito da delegacia de polícia de Inhapim. Em primeiro lugar, é importante nós salientarmos que foi uma investigação bastante difícil, em razão de que no início nós tínhamos cinco linhas de investigação, mas graças ao profissionalismo e competência dos investigadores que aqui estão, e também ao trabalho excelente da escrivã de polícia e aos ótimos laudos técnico-periciais da perita e do legista que trabalharam no caso, foi possível nós concluirmos essa investigação agora, essa semana, com a prisão dos seis investigados, que agora ficarão à disposição da justiça e serão levados ao tribunal do júri para pagar o que devem. O inquérito finalizou com o indiciamento de Carlos Henrique da Costa, de 26 anos, Vugo Perrot, Annalícia Carlos da Costa Santos, de 44, Felipe Roque da Silva, de 23, conhecido como Filipim Vovô, Davi Júlio Maciel de Oliveira, de 19, Rodinei Hélio Cassimeiro da Silva, apelidado de Nego, de 41, e Paulo Henrique Jaime Arnaldo, de 21, conhecido como Pauê. O Carlos Perrot, que é o mandante desse crime, já tinha uma desavença com a vítima. Isso há oito anos atrás, quando a vítima teria testemunhado contra ele numa ocorrência de tráfico de drogas. Além disso, a mãe do Carlos, a senhora Annalícia, teve um relacionamento extraconjugal com a vítima. E, quando isso foi descoberto, ela, para tentar se safar desse caso, ela teria divulgado que o Jonas teria tentado estuprá-la. Isso aumentou ainda mais a ira do Carlos Perrot na tentativa de matar o Jonas. Inclusive, esse Carlos Perrot, juntamente com o menor infrator, já tentaram matar a vítima há oito anos atrás, não conseguindo naquela ocasião. De acordo com o delegado investigado, Carlos Perrot planejou a morte de Jonas de dentro da prisão, contratando o serviço do Filipim Vovô, apontado pelas investigações, como um dos executores do homicídio. Que tem esse apelido, inclusive, por ser bastante experiente no mundo do crime. E o Filipinho recebeu R$ 3.400,00 para matar o Jonas, através da mãe do Carlos, a senhora Annalícia, que também, de certa forma, tinha interesse na morte do lanterneiro. No dia 13 de setembro desse ano, o Felipe, juntamente com o Davi, Davi esse que foi em Ipatinga para roubar uma moto única e exclusivamente para praticar esse homicídio, o Davi, então, pilotando essa motocicleta, tendo como garupa o Felipe em Vovô, foram até a oficina da vítima e, de maneira covarde, desferiram cinco tiros no rosto do Jonas, que veio a óbito naquele local. Ainda segundo o delegado, no dia do assassinato de Jonas, o Felipe e o Davi contaram com a ajuda de mais dois investigados. Que é o Paulo Henrique, o Pauê, juntamente com o Rodney, o Nego. Tanto um quanto o outro ficaram encarregados, um, de vigiar os últimos passos da vítima e o outro ficou responsável por visualizar e avisar caso a polícia estivesse nas imediações do local do crime. Então, naquele dia 13, a vítima foi a óbito e agora nós conseguimos apurar e encerrar as investigações com a prisão de todos os envolvidos. Todos eles já com passagens policiais, são indivíduos perigosos, com passagens por extorsão, tráfico de drogas, roubo, associação ao tráfico e tentativa de homicídio. Todos os envolvidos foram indiciados no homicídio qualificado, que prevê uma pena de até 30 anos de prisão. O caso está dado por encerrado. A Polícia Civil de Inhapim tem a satisfação de informar para a população que os seis indiciados estão presos e agora ficarão à disposição da Justiça para serem levados ao tribunal do júri para pagar o que devem. Eles não confessaram o crime, todos negaram o que é bastante normal hoje em dia, mas graças ao excelente trabalho investigativo, há provas contundentes contra todos eles dentro do inquérito policial.